A grande verdade é que a internet tá cheia de fofoqueiro e gente que tá afim de falar mal e ganhar dinheiro em cima dos outros, tá? Essa daí é a verdade, é isso que define plenamente a internet. A internet não é algo ruim, ela é apenas uma ferramenta. Só que a forma com a qual as pessoas a usam é algo sim muito ruim. A maior parte das pessoas não usa a internet pra algo útil. Existem até algumas expectativas, aliás, algumas pesquisas que apontam que cerca de 80% de todo o tráfego da internet que é realizado por humanos é para só os sites aí da arte de namorar sem roupa, né? Bom, e eu quero falar agora a respeito de uma coisa que aconteceu que me deixou até meio chateado, né? É uma pessoa que ele tava comprando Bitcoin, que nem louco, isso, enquanto o Bitcoin tava subindo. Tava todo mundo aplaudindo, todo mundo falando bem, ó, como ele é visionário, não sei o quê. Bitcoin caiu, ah, o cara não presta, né? Fizeram ele até largar a empresa dele, né? E essa pessoa, gente, é o Michael Saylor, tá? Então o que que aconteceu? Ele foi convidado a se retirar do cargo de CEO da empresa dele, a MicroStrategy. E por que que não convidaram ele a se retirar antes do Bitcoin cair, né? Obviamente, por que será, né? Então a grande questão é as pessoas estão olhando pra preço, estão esperando alguém que fale pra elas o que fazer, Só que quando essa pessoa dá algum tipo de ordem, entre aspas, e aquilo acaba não sendo tão frutífero, daí ela não culpa a si mesma por ter seguido aquela ordem, ela vai culpar o cara que falou, né? Então, assim, o Michael Saylor, ele fez a empresa ganhar muito dinheiro com criptomoedas, com Bitcoin especificamente, mas depois que o Bitcoin caiu, o pessoal pôs ele pra fora. E agora que chegou a pior parte, do meu ponto de vista, agora é a pior parte, né? Olha só, a empresa americana de software Michael Strategy teria aumentado seu patrimônio financeiro de 1.6 bilhões, aliás, em 1.6 bilhões, caso tivesse investido em Ethereum e não em Bitcoin, de acordo com a nova ferramenta da Blockchain Center.net. Sob a liderança do maximalismo do Bitcoin Michael Saylor, A empresa usou uma grande parte de suas reservas de caixa e também criou algumas dívidas novas para comprar o ativo, enquanto evangelizava sobre o valor do Bitcoin sobre todas as outras moedas. Saylor renunciou ao papel de CEO da companhia mês passado. Claro que não renunciou, ele foi convidado a se retirar, que são coisas totalmente diferentes. Quando é um presidente de empresa, eles não falam assim, ah, você tá demitido, a não ser que seja um caso de roubo, fraude, alguma coisa nesse sentido assim. Mas, no geral, não, tá? Eles convidam a pessoa a se retirar. Bom, daí o que acontece é o seguinte, tá cheio aí de guru que, depois que já passou a oscilação de preço, o cara faz a leitura e explica que o preço caiu porque teve o Federal Reserve que fez tal coisa. Ah, o preço caiu porque o gráfico tava de tal jeito, fez topo duplo, daí depois fez fundo duplo e subiu. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, não que essas pessoas estejam em descrédito, só que eu dou o maior crédito ao cara que se arrisca, ao cara que vê e acredita naquilo que ele realmente tá fazendo. E esse cara é justamente o Michael Saylor. Michael Saylor. Ele é um dos principais... Eu não gosto da palavra evangelista, né? Porque parece até uma seita. Mas ele é um dos principais evangelistas aí do meio do Bitcoin, das criptomoedas. E se a galera tá criticando ele, principalmente a galera da Michael Strategy e tudo mais, é porque o pessoal não aprendeu porcaria nenhuma. É porque o pessoal não foi atrás dos fundamentos e ficou só nesse oba-oba de valorização e alta infinita. E infelizmente a maior parte das pessoas age com essa tremenda burrice. Ele não quer nem saber quais são os fundamentos, o que é, como funciona. Ah, eu quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Agora estudar pra ter uma base sólida e não depender de ninguém, infelizmente não é o que acontece, tá? Tanto é que você pode ver agora o nicho de criptomoedas. Proporcionalmente, ele não tá tendo, assim, muitas visualizações. Ou seja, agora que o preço caiu, que é a oportunidade do século, ninguém tá querendo saber, né? Pô, depois que o Bitcoin caiu um tempo atrás, o pessoal chegou, teve gente que chegou pra mim, ah, e aí o Bitcoin, isso que eu falei, cara, a oportunidade tá boa. Ó, foi assim. Ah, e saiu fora. Entendeu por quê? Dá pra entender, dá pra entender. Dá pra entender perfeitamente. A pessoa não quer nem saber de fundamentos. Ela quer comprar como tá subindo, como tá já lá no alto. E é justamente o que as baleias financeiras querem, né? Tanto é que é dito que o mercado financeiro são os pacientes tirando dinheiro dos impacientes. Basicamente isso. E daí vem empresa como essa Blockchain Center e fala assim, ó, se eles tivessem investido em Ethereum e diversificado o capital, teriam ganho mais dinheiro. Tá bom, e vocês falaram isso antes. Se tiver uma publicação que eles fizeram antes, eu tenho todo o respeito do mundo. Mas, infelizmente, eu não respeito empresas que fazem isso. Eu não respeito pessoas que fazem isso, tá? Você ainda pegar, você tem uma base de seguidores ou pessoas que te acompanham, enfim, e mostrar análise de dados é um negócio. Mas agora, ficar jogando na cara assim, eu acho isso daqui uma palhaçada. Eu acho que isso daqui é só a gente tentando crescer pra cima, usando a imagem dos outros pra crescer. Basicamente isso. Então, muito obrigado por ter assistido, pessoal. E até mais.